De ontem, uma papelaria localizada no bairro de Seu Arco Verde, na zona sudeste da capital, pegou fogo após uma explosão. O proprietário da loja supõe que o incêndio tenha sido criminoso. Imagens feitas por celular mostram a chegada do corpo de bombeiros e a loja em chamas. Segundo testemunhas, o fogo durou quase uma hora. Vizinhos escutaram pelo menos duas explosões. A gente estava acordado, só que a gente ouviu essas duas explosões. Aí a gente correu aqui e o fogo já estava de dentro para fora. A explosão foi de dentro para fora. Só restou ferro velho na papelaria, localizada na avenida principal do Dirceu. O fogo chamuscou o teto no ponto ao lado, mas não chegou a comprometer a estrutura. A loja estava fechada. Por coincidência, a proprietária passava por aqui. Ela tinha saído de casa para comprar um remédio na drogaria que fica logo ali à frente e percebeu que a energia do estabelecimento estava ligada. Os donos não costumavam deixar assim, sempre desligavam ao fechar. Ela então se dirigiu até o disjuntor para baixá-lo. E nesse momento houve a explosão. A empresária foi arremessada no meio da avenida com queimaduras em várias partes do corpo. O marido da vítima suspeita de sabotagem. Ele encontrou no local dois frascos de álcool e uma garrafa d'água com odor de querosene. Nós não trabalhamos com produtos explosivos, o que possa provocar combustão rápida. É muito suspeito a situação. Haja vista a gente ter encontrado pedros de álcool no local e um frasco de água mineral de 5 litros com cheiro de querosene. A empresária Wanda Maria Pereira Neves, de 41 anos, está internada em um hospital particular de Teresina. Ela teve queimaduras no rosto, tórax, braços e pernas, mas não corre risco de morte. O corpo de bombeiros usou duas unidades para debelar o fogo. O tempo de resposta para o atendimento da ocorrência é considerado razoável. O corpo de bombeiros foi acionado às 23h45, então logo ele foi acionado, foi montada uma guarnição efetiva, se deslocaram para o local da chamada, chegando lá foi detectada a necessidade de outros veículos para fazer o combate a incêndio e esses outros veículos inclusive foram deslocados para lá, que no caso estavam em combate a incêndio e vegetação. O oficial ressalta que só a perícia poderá dizer se o incêndio foi criminoso, mas ele confirma que um disjuntor pode ser usado como acionador de um artefato explosivo. Um disjuntor, o acionamento, até uma pedra no calçado, a abertura de uma porta, é possível provocar e a gente ter uma explosão no local se esse ambiente estiver engasado, se ele tiver gases ou poeiras explosivas naquele ambiente. Com a esposa internada e a loja construída ao longo de 17 anos transformada em cinzas, o empresário aguarda a apuração do fato e busca forças para recomeçar. A gente crê muito em Deus, a gente acredita que Ele vai nos dar força para a gente se reerguer, superar as dificuldades.